Jesus prometeste na dor, na alegria Estar ao meu lado em todos os dias Pode escolher sozinha andar Mas junto de mim vieste ficar Foi só eu orar Jesus disse, vem para as águas Vem me buscar Pois anda sedento Se passem por mim As tuas tristezas Teus temores em ti Quero agora lembrar-te Foi por ti que eu sofri A tua bondade não posso entender Mas sei que é do plano do eterno querer Sei que estás perto e sempre estarás Teu amor liberta e a vida me traz Que doce paz Jesus disse, vem para as águas Vem me buscar Pois anda sedento Sem paz Sem por fim As tuas tristezas Teus temores em ti Quero agora lembrar-te Foi por ti que eu sofri Legenda Adriana Zanotto